Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa aquele likezão maroto aí pra dar aquela moral pra gente. Isso não te custa nada e ajuda muito a gente. E se de repente você caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo canal, tá curtindo aí o nosso conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal aí, marcar o sininho de notificação. Do lado de cá o Junião, esse é o canal Junião Panda, nós esperamos te ajudar por aqui. E aí, controle baratinho, daí pega, será que vale a pena? Pessoal, estamos aqui com, deixa aqui de cantinho pra gente mostrar a caixa, o Ipega 9021S, tá? Segundo a Ipega, né? Pelo menos segundo o que tá aqui na caixa, esse controle tem um Bluetooth 5.0, eu desconfio disso, mas quem sou eu, né? Diz também que ele funciona no Android, no iOS, tablets, Smart TV, P3, eu acho que aqui faz menção ao PS3, Nintendo Switch e Windows PC, tá? Então funcionam em tudo essas coisas aí, mas a gente vai fazer o teste hoje no celular, né? Vale lembrar que existe uma versão desse controle bem antiga, tá? Esse controle aí, me atrevo a dizer que é um dos primeiros controles aí da Ipega, né? Foi por aqui que surgiu aí a Ipega. Só que lá atrás, esse controle era o 9021, apenas 9021. Hoje ele é o 9021S, tá? E diz também na caixa que ele é a versão Upgrade, ou seja, ele é o 9021 atualizado. Tá escrito na caixa. Como que eu diferencio, Junião? Então, tá escrito aqui na caixa, ó, Upgrade. E na lateralzinha do controle, tá escrito também Upgrade. Tem alguma diferença com relação ao 9021, o antigo? Até onde eu pesquisei, tá? Eu tive um controle desse aqui, mas faz muito tempo, né? Não me lembro direito. Mas até onde eu pesquisei é o mesmo controle. Só muda que esse aqui é uma versão aí atualizada, entre aspas. Na sequência aí do vídeo, pessoal, né? Uma informação que eu já ia passando batido. A Ipega promete que esse camaradinha aqui, né? Ele funciona aí no aplicativo Shot Inplus V3. Ou seja, você não vai ter dor de cabeça aí com o aplicativo de mapeamento, né? Você não vai precisar se preocupar com ativação, né? O Shot Inplus V3 é um aplicativo gratuito. Tá lá na Play Store, né? É só baixar e instalar. E usar. Beleza? Eu vou trocar a tela aqui pra gente iniciar o teste. Troquei a tela aqui. Ele tem um botãozinho aqui, ó. A imagem tá pequena da câmera, mas ele tem um botãozinho aqui, ó. Onde você liga o controle. Só depois que você liga ele, Você... Vou abrir aqui o V3, né? Pra ficar mais fácil. E aqui nós vamos descobrir se ele funciona realmente ou não. Ele tá falando que não tem nenhum controle conectado. Só na sequência aqui do raciocínio. Só depois que você vira a chave aqui pra ligado, que você pode apertar a casinha do controle aí pra tá ligando. Ligou o controle. O Shorten Plus de pronta aí já reconheceu. Então sim, funciona no Shorten Plus E3. É... Vou clicar aqui em editar pré-definição. Vamos fazer um teste lá no... No Pubit, tá? Talvez eu corte esse vídeo aqui. Volte lá no Pubit pra não ficar... É... Pessoal, peço desculpa aí pela voz, né? Eu tô meio desciado aí. Porque eu tô meio desciado. Então, talvez pra não ficar um vídeo... Muito longo. Eu corte esse vídeo. Ok. Vamos pra área de treinamento. Pronto, pessoal. Voltando aqui pra área de treinamento, né? Já tá aí, ó. É... O controle realmente funciona. Tá? Aí, ó. Funciona normal. Pegar uma armazinha pra gente fazer um teste. Só que não... Não finaliza o vídeo agora, não. Não sai correndo pra comprar o controle, não. Tá? Juninho, quanto você pagou no controle? Esse controle saiu por 115 reais. Vale a pena? Não. Não vale a pena. Tá? Eu não recomendo esse controle aqui. Não recomendo porque ele tem uma deadzone aqui, ó. Ó. Perceba que ele tem uma deadzone aqui absurda. Ou seja, ó. Ó. Pra cima. Tipo assim, a resposta dele é muito lenta. Eu já fiz configurações. Bastante configurações. Sensibilidade. E... Não resolve o problema, tá? Então, assim. Ele funciona no Shot in Play? No... No Shot in Plus? Funciona. Você vai ter dor de cabeça com o aplicativo de mapeamento? Não. Mas a sua jogabilidade vai ser bastante prejudicada. Você não vai ter... Se é o seu primeiro controle, você não vai ter uma experiência bacana aí com o controle nos jogos mobiles. Então, não recomendo. O barato sai caro, tá? Sai muito caro. Tá? Ele tem uma deadzone aqui nesse analógico aqui. E nesse aqui também. Às vezes você aperta pra frente pra correr, ó. E ele anda. Aí você solta, aperta de novo. Vai pro lado, pro outro. Tipo assim. Ele corre quando quer. Ó. Agora correu um pouquinho. Parou, ó. Correu um pouquinho. Parou. É mais quando você aperta aqui na diagonal que ele corre, ó. Tá? Então, não recomendo. Não vale a pena. Não invista a sua grana nesse controle aí. E... A sua decepção vai estar garantida. Pessoal. Mais um videozinho informativo aí. Eu espero que eu tenha ajudado alguém de alguma forma aí. É... Forte abraço a todos. Siguem todos os fudeus. A gente se encontra aí, com certeza, num próximo vídeo. E eu fui. E eu fui.